Música Resgatar a história e a cultura esquecidas de uma região e ainda criar oportunidades de geração de renda para artesãos e artesãs? Isso se faz com tecnologia social. Oficinas de Artesanato e Construção de Identidade Fundação Parque Tecnológico Itaipu Foz do Iguaçu, Paraná O que aconteceu na prática após a formação do Lago de Itaipu foi um novo momento histórico para os 16 municípios ao Lago de Itaipu. São municípios muito recentes, muito novos e que acabavam através do seu artesanato contando histórias que não eram deles se apropriando de identidades, de outros lugares, outros destinos gerando produtos que eram cópias de revistas e cópias de programas de artesanato. Eu tinha os meus clientes que conheciam o meu trabalho, a qualidade do meu trabalho só que tipo assim, era sempre parecido. Solução E foi dentro desse contexto que o Iandeva foi chamado para contribuir para a construção e para o novo resgate das histórias que cada município tinha para contar. A metodologia começa dentro do ambiente dos artesãos e são eles que vão pesquisar e construir, dar visibilidade a essas suas próprias histórias. Uma etapa primordial do trabalho com eles é definir qual que é o conceito da coleção. Essa etapa a gente faz levantando com eles quais são as referências da cidade, aquilo que eles sentem que representam realmente essa cidade. A mais representativa foi a questão da colonização alemã. Depois eles passam por uma adequação dessa temática aos produtos que eles já fazem naturalmente e depois esses produtos passam por uma readequação em função do mercado, em função da melhoria da qualidade, melhoria da técnica, adequação ao preço. Quando a gente definiu o conceito da coleção, a gente traçou alguns pontos que seriam elementos em cores e elementos gráficos que a gente pudesse traduzir nos produtos para ter uma unidade entre os produtos. A gente adaptou esse conceito a cada técnica e a cada material. Eu acho que o interessante desse trabalho é justamente que eles se apropriem de elementos que são característicos do lugar com orgulho. Eu comecei a criar novos produtos e acabei vendendo muito mais para os que eu já vendia. Interação com a comunidade Todos os municípios têm uma entidade representativa, uma associação ou uma cooperativa. A partir dessa associação, o contato é com o grupo, com os presidentes das associações de cada município e esses grupos são mobilizados internamente. A gente constrói mais ou menos uma rede na região. A gente teve muito apoio da Isamara como designer, do Sebrae, que também condicionou para nós essas oficinas e a gente tem o apoio também da Orandeva. A gente trabalha para o desenvolvimento social com geração de renda, mas com resgate da história, a preservação do meio ambiente. Então, dentro do artesanato, é a possibilidade de se aplicar plenamente esse termo de desenvolvimento sustentável. O Iandeva hoje, através da Fundação PTI do Sebrae, está podendo devolver para eles esse acervo de informações materializado num livro. Transformação Social Nesta primeira etapa, nesses oito municípios, nós tivemos mais de 80 artesãos envolvidos diretamente, participando das oficinas, agregando isso aos seus trabalhos. Eles têm uma renda maior, porque eles investiram e realmente acreditaram também nessa nova forma de ver o artesanato. Foram resgatadas histórias muito valiosas. Histórias, inclusive, não só para o município, como para toda a região. Reaplicação O passo a passo dessa tecnologia pode ser encontrado dentro do site do Iandeva. É muito fácil de você aplicar isso em qualquer região do país, que depende apenas da vontade dos grupos de encontrarem suas próprias raízes e de uma orientação. Isso mudou a cara da nossa região e acredito que possa mudar a cara de muitas outras regiões que acabam copiando produtos. E aqui a gente nota que eles pararam de copiar e criaram seus próprios produtos. A gente vê a capacidade que cada um de nós tem e a gente pode sair e mostrar para o mundo, olha, eu existo, eu estou aqui, eu faço isso e tenho orgulho disso. Prosa Rural O programa de rádio da Embrapa Não é de hoje? Convivemos com duas realidades. De um lado, o Brasil que come. Próspero, produzindo e exportando alimentos. De outro, o Brasil que tem fome. Boa parte dos municípios com os menores índices de desenvolvimento humano está nas regiões Norte, Nordeste e Vale do Jequitinhonha. Nestes lugares, a informação certa pode fazer a diferença. O programa Fome Zero, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, também nos procurou para que a gente colocasse à disposição desse público desassistido do CMA e das informações geradas pela Embrapa. Para chegar a tantos lugares, a Embrapa decidiu apostar no rádio. Nós identificamos que para atingir esse público era necessário um instrumento que fizesse com que chegasse de uma forma lúdica, agradável e conseguisse passar a tecnologia à juventude e ao produtor desassistido do CMA. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal. Está no ar! Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, fazendo com você um Brasil que dá gosto. Assim surgiu o Prosa Rural, programa semanal com duração de 15 minutos. O Prosa Rural é um programa de variedade. Cada programa traz um tema específico, uma tecnologia ou produto específico. Então a gente tem alguns blocos para ajudar a levar essa mensagem até o produtor. Por ano, são 48 programas para a região Nordeste e Vale do Jequitinhonha e mais 48 para a região Norte. A comunicação é feita em ação conjunta com as equipes do Norte e do Nordeste, lá no semiárido. E onde eles fazem a produção, primeiramente, mandam as matérias gravadas aqui para Brasília, onde o roteiro é elaborado. Após o roteiro elaborado, nós enviamos para uma produtora, onde nós temos dois locutores âncora, onde eles apresentam o programa. Após o programa aprovado, nós copiamos e enviamos os programas para as rádios cadastradas aqui no Prosa Rural. Atualmente, o Prosa Rural chega a mais de 370 municípios. Por exemplo, a Fundação Nacional de Saúde nos ligou dizendo que em vários lugares que eles passaram, as pessoas comentaram sobre o Prosa Rural. Hoje nós estamos com 494 rádios, 174 comerciais, e a diferença são rádios comunitárias, que transmitem o programa de forma gratuita. Graças ao sucesso, já estão garantidos os programas para 2006. Nós temos sido, inclusive, procurados por outros órgãos de governo, que estão reconhecendo no programa Prosa Rural, um instrumento, uma metodologia de trabalho que envolve não só a comunidade, mas as parceiras, as rádios comerciais, as rádios comunitárias, num formato que é agradável ao ouvinte e que consegue transmitir informações de cunho geral. Viver no Conjunto Pantanal, bairro da periferia de Fortaleza, não é fácil, principalmente para os jovens. Além da desigualdade social, eles têm de enfrentar também o preconceito. O jovem da comunidade é visto pela mídia de uma forma, até certo ponto, negativa. Os adolescentes, eles são vistos como maginais, e que sempre se coloca em ênfase que os adolescentes daqui, que os jovens estão no mundo das drogas, no mundo da violência. E, na verdade, existem alternativas de vida. A solução encontrada pelo Instituto de Desenvolvimento Social foi abrir uma nova janela na vida dos jovens da comunidade. Nós iniciamos com algumas capacitações na área do audiovisual, e aí a gente detectou que a comunidade tinha um grande potencial para o audiovisual. Foi onde nós resolvemos criar a projeção na comunidade. Essa projeção exatamente passa a esses vídeos produzidos pelos jovens que fizeram a capacitação. Foi onde se criou a TV Janela. Quer dizer, a TV Janela é abrir uma janela para o mundo, mostrar o que há de bom nessa comunidade. Na TV Janela, os jovens são os protagonistas da programação. Aqui dentro da TV Janela eu faço edição de vídeo e câmera. Eu estou aqui na TV Janela há quase um ano. Aqui na TV Janela eu aprendi sobre roteiro, câmera, fotografia, edição de vídeo. A gente se reúne, que é algo bem rápido, e depois disso a gente senta e tem a reunião de pauta, que tem os líderes, tem os coordenadores, então eles dão um tema. Normalmente a gente aborda o tema do mês. Os jovens são selecionados na própria comunidade. Um dos critérios é morar no bairro, outro critério é a renda per capita da família, e o interesse pelo trabalho com a imagem. Atualmente, 30 jovens trabalham no projeto. E através do que eu aprendi aqui na TV Janela, hoje eu trabalho num estúdio como editor de vídeo e cinegrafista. Vim para cá não só para ter uma vaga no mercado de trabalho para me profissionalizar, mas também porque eu gostava de vir para cá. Os projetos quinzenais no telão são um sucesso. A gente, no horário dito, horário nobre das telinhas, a gente está conseguindo juntar de 200 a 300 pessoas do bairro. Então é a tia que vem ver o sobrinho que está passando na tela, é o sobrinho que vem ver a tia. Então tudo isso aí fez o sucesso da TV Janela. Está dando telotação. Quando tem exibição, todo mundo vai assistir. Essa tecnologia, a TV Janela, ela pode ser reaplicada em outras comunidades, até porque o custo é muito barato, muito simples. Quer dizer, é uma câmera mini-dv que a gente utiliza, um computador de edição e um projetor de vídeo, onde a gente faz o processo, todo o processo de gravação, edição, e exibe na rua para a comunidade. E a comunidade se vê, isso é que é interessante, é a interatividade com a comunidade. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais,